E o Tiago ficou bem curioso, ficou muito interessado, como ele também tinha vontade de viajar. E ele questionou bastante como que eu fiz para conseguir, quais eram os financiamentos, o que a bolsa cobria, o que não cobria e o que era necessário para conquistar essa bolsa. Bom, eu passei as informações que eu pude, ajudei ele da forma que eu pude, que eu consegui. E como ele é um cara extremamente dedicado, ele foi além e conseguiu a bolsa para ele também.